Olá pessoal, anunciando mais dois secretários do governo do estado de São Paulo. Aqui ao meu lado, José Henrique Guermann, que foi superintendente dos maiores hospitais do Brasil, o Sírio-Libanês e o Albert Einstein. E a partir de janeiro, ele passa a comandar a Secretaria de Saúde do estado de São Paulo. Uma visão técnica, eficiente, inovadora e transformadora na área da saúde. Aqui ao meu lado, o Gustavo Junqueira. O Gustavo foi presidente da Sociedade Rural Brasileira, é um líder do setor do agronegócio. A sua vida, a sua trajetória, foi toda ela composta nesse setor. E igualmente, fará uma gestão inovadora do agro com os nossos compromissos anunciados durante a campanha com o agronegócio. Portanto, saúde e água. E mais a participação do Rodrigo Garcia, que é o nosso vice-governador e secretário de governo, fazendo aquilo que a população espera que façamos a partir de 1º de janeiro. Uma gestão inovadora, transformadora, moderna e transparente. Acelera São Paulo.